A Câmara de Serrana ignorou o parecer do Tribunal de Contas do Estado e aprovou o orçamento do ex-prefeito Tonhão Candoca. Em 2015, o chefe do Executivo teria cometido irregularidades que comprometeram a saúde e a educação do município. Por nove votos a três, as contas do ex-prefeito de Serrana, João Antônio Barbosa, o Tonhão Candoca, foram aprovadas pela Câmara Municipal, contrariando o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que apontou uma série de falhas orçamentárias durante a gestão dele em 2015. Foi no apagar das luzes, na última sessão ordinária do semestre, antes do recesso parlamentar e sem espectadores. O presidente da casa nem quis explicar o que aconteceu. O chefe de gabinete foi quem tentou justificar a decisão da maioria. A presidência, ela respeita o posicionamento do Tribunal de Contas porque é um órgão técnico, né? E os apontamentos, ele fere a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal. Então, devido a isso, o posicionamento da presidência seria acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Mas, por outro lado, a presidência respeita os nobres colegas que pautaram pela aprovação. Enquanto governante municipal, Tonhão ultrapassou o limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal e as despesas com o pessoal chegou a 62%. Houve o aumento da dívida do município, que hoje ultrapassa 92 milhões de reais. Situação que chegou a ser exposta à população pela atual administração. Em sua defesa, Candoca atribuiu a dificuldade de arrecadar tributos à particularidade populacional, composta de migrantes do Norte e Nordeste, o que irritou esses dois parlamentares a favor do parecer do TCE. Falar que nossos irmãos do Norte e Nordeste não vêm cumprindo com o seu pagamento de tributo para a Prefeitura. Eu acho errado porque, na minha opinião, tem serranense que deve. Por que ele vai citar o povo do Norte e Nordeste? Nessa casa de lei aqui tem quatro imigrantes e eu sou um deles. E dever, eu acredito, não só os nordestinos devem, os serranenses também devem, mas nós não podemos julgar. O Tribunal de Contas do Estado constatou ainda que a Prefeitura deixou de repassar ao Instituto de Previdência dos Servidores cerca de 9 milhões de reais, sendo que 2 milhões foram descontados da folha de pagamento dos funcionários. Um prejuízo considerado insanável pelo órgão fiscalizador. Isso é uma dívida que só vai crescer com o tempo e o prefeito precisa montar uma política para amortizar essa dívida, controlar essa dívida, porque vai chegar um momento que não vai ser esse prefeito que vai ser outro, mas alguém vai ter que resolver essa situação. O ex-prefeito já foi alvo de ações do Ministério Público e pedido de bloqueio de bens. Não teve nenhuma conta aprovada pelo Tribunal, que apontou também a falta de aplicação de verbas suficientes para a educação e a saúde da cidade de 43 mil habitantes e que arrecada por ano cerca de 150 milhões de reais. A partir do momento que isso não acontece, quem sai prejudicado é a população, porque não consegue ver a verba que era destinada para a saúde e para a educação vir e ser refletida em bons serviços, porque está presa com uma folha de pagamento absurda que a Prefeitura tem que arcar. Ximeno Osório de Serrana para o Jornal da Clube. Em nota, o ex-prefeito Tonhão Candoca disse que o Tribunal de Contas não tem o conhecimento real dos problemas enfrentados pelo município. Afirmou ainda que manteve os investimentos em todas as áreas da cidade e adotou as medidas cabíveis, razões pelas quais a Câmara de Vereadores aprovou a prestação de contas. Agora ao vivo, Thaís Mantone traz mais informações. Thaís? O município na época ultrapassou o limite prudencial de responsabilidade fiscal. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Gabriel Loxaguin, que é professor em Finanças Públicas na USP. Professor, naquele ano, no caso, 2015, 62% do orçamento foi gasto com a máquina pública em Serrana. Isso demonstra uma responsabilidade do governante que ainda teve o apoio dos vereadores. Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, descumprir os limites da lei de responsabilidade fiscal constitui uma infração que deve ser submetida ao controle dos órgãos responsáveis. Mas nós podemos ficar perplexos com o caso de ver a Câmara reverter uma decisão do Tribunal de Contas porque os Tribunais de Contas são órgãos ainda pouco conhecidos de todos nós. Os Tribunais de Contas, apesar de terem esse nome, não são órgãos do Poder Judiciário, são órgãos do Poder Legislativo. Eles prestam assessoramento às câmaras municipais, às Assembleias Legislativas, ao Congresso Nacional. Isso faz com que a última palavra não seja a palavra do próprio Tribunal de Contas ao julgar as contas de um chefe do Executivo como prefeito municipal, mas seja a da própria Câmara de Vereadores. Portanto, a regra que causa perplexidade é essa contida na Constituição, que confere o poder de decidir em caráter final ao Poder Legislativo Municipal. E a atitude desses vereadores que ignoraram o parecer do TCE pode continuar prejudicando as finanças no município? Sem dúvida, seria fundamental que os vereadores que tomaram essa decisão explicassem com que critérios consideraram que o parecer do Tribunal de Contas não deveria prevalecer. Isso para que tudo aquilo que adotaram para embasar a sua decisão fosse conhecido da população. Como eu disse, quem decide, afinal, sobre as contas de governo são os vereadores, mas quem decide sobre quem são os vereadores é a população. Portanto, nesse caso, caberia à população entender exatamente quais foram os critérios adotados e, já que estamos no ano eleitoral, quais seriam aqueles candidatos com melhores propostas para julgar casos como esses. Se me permite mais uma consideração, nós devemos levar em consideração algo que é muito relevante neste caso. Os vereadores detêm parcela de poder real, não é um cargo simbólico para o qual nós estamos elegendo. E uma parte considerável desse poder é justamente julgar as contas dos administradores públicos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pulse. Ok, Thaís.